Eu quero compartilhar com vocês uma emoção muito grande que eu tive hoje, é que a cama, lembra que a gente comprou a cama para ter mais facilidade para uma mãezinha ter mais qualidade de vida, mais conforto nos seus últimos momentos. E ela usou o que? A cama dois meses e minha irmã hoje resolveu doar essa cama. Nossa, eu chorei tanto de felicidade, de felicidade pelo ato de bondade que ela fez. E ela vai doar para a Fundação Antônio Bruno. Já ligou para lá, falou com eles, eles vão marcar de vir buscar a cama porque acho que tem que desmontar para levar. E eu fiquei muito feliz com essa doação que a minha irmã decidiu fazer. Fiquei muito feliz e quis participar para todos os meus seguidores aí do YouTube e de outras redes sociais que têm acompanhado o nosso cuidado com a mãezinha que descansou. ela descansou, mas a cama que foi comprada para ela ter qualidade de vida vai ajudar outras pessoas também a ter qualidade de vida. E obrigada por acompanhar até aqui. Compartilha esse vídeo, curte, compartilha e beijo no seu coração. Obrigada pelo carinho. Deus te abençoe. 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 Obrigado.